O promotor de justiça José Carlos Sampaio enviou hoje ofício às prefeituras de Taubaté e Bauru exigindo esclarecimento sobre os contratos com as empresas licitadas para o COE, o Centro de Operações Integradas. Em Bauru, a empresa Talentec Tecnologia Limitada teve anulada a participação ainda durante o processo de licitação. Mas em Taubaté, mesmo com as denúncias, a empresa continua como prestadora de serviços. Ao lado de outras duas do mesmo ramo. Segundo a promotoria, as prefeituras têm 10 dias a partir de hoje para prestarem esclarecimento à justiça. Em nota, a prefeitura de Taubaté disse que o consórcio que representa as três empresas que ganharam a licitação do COE no valor de 8 milhões de reais apresentou toda a documentação exigida pelo edital, além de ter sido habilitado nos testes de equipamentos. O vereador da oposição, Salvador Soares, que ofereceu a denúncia à promotoria, pede que o contrato seja cancelado. Eu acho que a administração municipal de Taubaté deveria seguir o mesmo conselho de Bauru e já que existe indício de irregularidade da empresa, não deveria fazer o contrato, uma vez que já é uma empresa suspeita de fraude no município. Um dos principais pontos da denúncia, entre outros itens citados pelo vereador, é que a empresa Talentec Tecnologia Limitada tem sede fantasma na cidade de Santana de Parnaíba. Essas imagens foram feitas pelo vereador em janeiro deste ano, no que seria então o escritório da empresa. Nós visitamos Santana de Parnaíba, uma vez que nós entendemos que precisava a empresa que vai prestar o serviço de 8 milhões e 700 em Taubaté, precisaria de fato ter uma sede, ser uma empresa idônea. E ao chegarmos lá, constatamos que a empresa não existia e isso foi um dos motivos pelo qual aumentou ainda mais a nossa suspeita sobre o fato. Como a justiça ainda não anulou o contrato, as empresas vencedoras da licitação do COE de Taubaté, Talentec Tecnologia Limitada, DCT Tecnologia e Serviços e GCT Gerenciamento e Controle de Trânsito SA têm 90 dias para instalar os equipamentos na cidade, que são radares de limite de velocidade, lombadas eletrônicas e câmeras de segurança. Hoje pela manhã, um ciclista foi atropelado em São José dos Campos, na Avenida Mário Covas. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Neste momento, familiares e amigos prestam as últimas homenagens no velório municipal do Morumbi. O enterro será amanhã, às 9h30 da manhã. De acordo com a polícia, a vítima estava no acostamento quando foi atingida por um carro. O motorista do veículo teria tentado frear, mas não conseguiu evitar o acidente. E um casal foi preso em flagrante em São Sebastião ao tentar roubar um caixa eletrônico ontem à noite. Segundo a polícia, os criminosos Vinícius Camargo Garcia, de 25 anos, e Daniele Giovanna Bertolani, de 22 anos, ainda tentaram subornar a PM, oferecendo R$ 90 mil. No veículo dos criminosos, a polícia encontrou R$ 3 mil em dinheiro. Um deles, Vinícius Camargo, era procurado por tráfico internacional de drogas. Ruas esburacadas, sem asfalto e poeira, dia e noite. Essa é a situação dos moradores do bairro residencial Esperança, em Caçapava. Eles procuraram o banho de cidade para reclamar da situação. No bairro, muitas crianças já estão doentes com problemas respiratórios. Imagine o sofá da sua casa nestas condições. É, manter a casa limpa por aqui é missão quase impossível. Moradores do residencial Esperança, em Caçapava, reclamam dos problemas causados pela falta de asfalto nas ruas do bairro. Eu estou sofrendo a situação com os meus filhos, que estão ficando doentes. O meu pequeno acabou de recuperar agora há pouco tempo, sinusite, bronquite asmática, asam, devido à concentração de pó, né, que vocês podem ver aí. E está difícil na situação. Eu moro aqui há nove anos, entra a administração, sai a administração e a gente não vê, assim, melhoria nenhuma. Nos últimos dias, a situação piorou por aqui. Moradores contam que a sensação de abafamento só aumenta, já que as janelas devem ficar fechadas para diminuir a poeira. A população entrou em contato com a prefeitura há duas semanas e não recebeu retorno. Fazer uma manutenção ou fazer água relacionada, jogar água, mas aqui, infelizmente, os nove anos que eu moro aqui, nunca passou um caminhão aqui para molhar nossa rua, que já foi pedido várias vezes. A situação aqui no bairro é que realmente está largado. Já fizeram várias reuniões com os vereadores, né, e realmente nada fizeram aqui. O secretário de Planejamento do Meio Ambiente atendeu a nossa reportagem. Ele informou que um levantamento de custos já está em processo de avaliação. Nós temos conhecimento, né, da situação. O prefeito já determinou que nós fizéssemos uma estimativa do valor da obra de pavimentação do bairro. Foi feito esse levantamento, né, do valor da obra. É um valor considerável, porque o bairro Esperança é um bairro, ele é grande, em torno de 1.200 lotes. Nós estamos tentando viabilizar esse valor junto a órgãos estaduais e federais. Segundo o secretário, ainda não há previsão de pavimentação do bairro, mas algumas medidas serão tomadas para solucionar o problema. Hoje nós não temos uma data. O que nós temos é que estamos nos empenhando ao máximo, né, para que conseguimos viabilizar esse montante aí para fazer essa obra. É importante para os moradores do bairro e nós temos ciência, né, do que está se passando lá. Já começou a procura pelas fantasias de carnaval. Em Taubaté, os comerciantes do setor esperam um aumento nas vendas de até 30%. É o que você vai ver no próximo bloco do Bande Cidade. A gente volta já já.